O presidente russo Vladimir Putin começará nesta sexta-feira, 30, a anexar formalmente 15% do território ucraniano, presidindo uma cerimônia de assinatura do Kremlin para adicionar quatro regiões ucranianas à Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que uma cerimônia de assinatura será realizada na sexta-feira às 15h, horário de Moscou, 9h em Brasília. Sobre acordos sobre a adesão de novos territórios à Federação Russa, acordos serão assinados com todos os quatro territórios, que realizaram referendos e fizeram pedidos correspondentes ao lado russo, disse Peskov. Os votos foram vistos pelo Ocidente como ilegais e ilegítimos. A decisão de Putin de incorporar as regiões à Rússia significa que Moscou anexará vastas áreas no leste e sul da Ucrânia, representando cerca de 15% do território total da Ucrânia. Autoridades apoiadas pela Rússia em quatro regiões da Ucrânia controladas por forças russas, disseram que os referendos mostraram que a maioria esmagadora de suas populações votou para se juntar à Rússia em votos criticados pela Ucrânia e pelo Ocidente como farsas. Após as cerimônias de assinatura no Kremlin, Putin fará um grande discurso e se reunirá com os administradores indicados por Moscou das regiões ucranianas, disse o Kremlin.